E eu quero falar para vocês que através da minha vida, quem sou eu? Eu sou uma mulher simples, uma ex-dona de casa que ama aquele marido dos olhos azuis, que tenho duas filhas maravilhosas e que a minha pauta prioritária são as minhas filhas, só estou aqui porque consigo conciliar, porque a minha agenda são elas, não adianta a gente ganhar o mundo e perder os nossos filhos. Então, a minha agenda prioritária são as minhas filhas, é o meu marido, é a minha casa, sou uma mulher ajudadora, eu entendo quem eu sou como mulher, sou uma dona de casa, sim, com orgulho, porque gosto, porque amo cozinhar, porque amo cuidar da minha família, mas sou aquela mulher que deixa a filha na escola, vai correndo para o PL para poder trabalhar e quando chega ainda faz a comida que o marido quer. É! E nem por isso! É o que eu pedi uma vez na boca. Gente, esse é o meu marido, aquele que eu acabei de falar. Olha só, ele fala que quem manda em casa sou eu, mas é ele que manda em casa, tá? Bom dia, amor, tudo bem? Você já lavou as louças? É porque ele faz café e deixa tudo bagunçado. Não é um grande bom dia porque não acordei contigo. E aí E aí E aí E aí